Salve rapaziada, voltando aí com Detonar The Mantle, o Hunt and Gold aí, beleza galera? Não esqueça de deixar aquele like no início do vídeo e depois quero comentário de vocês, a chapa tá quente, certo? Vamos lá, esse vai ser o primeiro jogo zerado de 2019, o canal do Mac. Claro, o primeiro jogo de 2019, não o primeiro jogo zerado do canal. Deixa eu ver, acho que eu tô indo errado, velho. Caralho, meu cachorro ficou pra trás. Ok, 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 ok. Eu quero me esconder. Não quero me esconder. Não é verdade que quer se esconder de mim aí? Não, não quero se esconder não, seu otário. Sei que você tá me olhando e você é um pervertido abusado. Oh, como eu me amei, Azon. Que otário. Porra, sem sair. Como infortual. Sem sair, Rita, que maneiro. Isso foi uma próxima, hein, Fiona? Ai, tô com tanto medo. Ai, tô tremendo na calcinha. Você simplesmente não pode entender. O que você está fazendo, Fiona? Só onde você quer correr? Porra, cara, que cara chato, velho. Vai. Vai procurar um... Uma louça pra lavar, irmão. Aqui não tem muito o que fazer, galera. É mais esperar o cara parar de encher o saco e ele vai liberar o caminho. Por que você tem que correr de mim? Eu quero que você exploda, seu desgraçado. Como adorável você é, Fiona. Você é adorável, Fiona. Nice. É. Tudo o que eu faço é pela verdade. Tem muito o que fazer aqui, a não ser ficar vasculhando. Tem até uma hora que ele vai liberar o caminho. At last, você é minha, Fiona. Você é minha, Fiona. Estravou. Putado. Eita, esse cara é meio assustador, velho. Meio não, completamente assustador. Eu sou minha, Fiona. Eu sou minha. Eu sou sua. Eu sou minha. É até sono lutar contra esses caras. humm, se trancou, foi A grande verdade Não, meu azote, vem a mim, vem a mim, ah, que medo, dá-lhe uma lavanda, porra, Fiona só bota remédio cheiroso, é, lavanda Eu não lembro dessa parte aqui, não, velho Eita, meu deus do céu, o que que é isso? Papá? Pai? Ha, 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 ha You, my dear hold of Azoth O que tá acontecendo? O vosho, Zoth Azoth é a essência da vida Os alquimistas poderão nos converter em energia. Podemos viver eternamente. Caralho! Tu azote me pertence, Fiona. Nosso cara é assustador, velho. Teu azote me pertence. Engasgou? Engasgou, viadinho? É só do armário. Fez um gorte sertanejo. Puta merda. Hehehehe. Otário. Vem a mim, Fiona. Agora eu extrairei seu azote. E terei a vida eterna. Não! Parece que vai ter que pegar. Olha a cara que pega de novo. Eu... Caramba! Abre a porra da porta! Para onde tem aqui que eu não sei! Vai! Mano! Nossa, mano! O corredor me confundiu. Vou tomar nesse cachorro. O dog é mau. Porra, que coisa estranha, mano. Que coisa... Ai! Viado! Vai assustar sua mãe! Vem! O cara teleportou em cima de mim, mano. Cê é louco. Nossa, parece que tá voltando pro mesmo lugar, mano. Eles estão andando em círculos. Eita! Vem! 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 Vem, Hewim! Vem! Ele tá todo assustado! Rápido, Fiona! Não demora, não. O cachorro tá todo assustado, mano. Vem! Bonita essa parte. Vem! Parece isso que já está parecendo... entendendo que é uma coisa melhor. Uma cor pura. Uma cor pura. Azul. Vamos saber qual é a mais pura agora. Azul. Ou a vermelha. Azul, né? A vermelha é a mais pura, com certeza. Boa garota. Boa garota. Você tem uma ideia forte. Está perdida? Verde. Amarelo, né? Com certeza. O verde é mais intenso. Verde. Opa, tem o Rita ali. Que bom. Carne seca. Aí, carne seca. Aí, ele quer comer uma carne seca. Carne seca, queridão. Toma. Boa garoto. Boa menino. Boa garota. Acho que eu vou conseguir fazer um final bom, cara. Porque eu tratei o cachorro bem o jogo todo, tá ligado? Vem cá. Qual é a dica? Tenso, mano. O jogo aqui é tenso, velho. Mexe com o teu psicológico, entendeu? Bora. Olha, com certeza. Cor verde. Vê que o cenário acaba tendo a mesma coloração. Formaram o negro antes Preto Preto, vermelho Ó, o jogo deu uma falhada no som da minha Pô, Cidre, não trava no final do jogo, não Preto aqui, preto aqui Vermelho, preto O mais intenso é o preto Tá lá Caralho, velho, como assim? Azul de novo? Azul Vermelho Azul, vermelho O princípio, todas as cores Tem a cor pura Azul e vermelho Azul é mais puro Porra Não é? É, com certeza sim Vamos ler a dica, cara A dica é foda No que preocupe De ordem De luz Corres Rocha, azul, amarelo Vermelho, azul, amarelo Verde Vermelho, azul Eu estou vindo para você, Fiona Vermelho, azul, amarelo Verde Amarelo Verde Pô, esse cara está me trolando Será que me deu a dica errada? Você não pode resistir a me, Fiona Mata esse cara está me trocando Mata esse tigre assado, Ivo 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 Vai bater na sua mãe, seu lixo Porra Finalmente Meu Deus do céu Que sufoco Galerinha fechando mais um episódio Nossa, mano Está alçada, Ivo Está alçada demais Mas estamos juntos aí, beleza? Até o final de mais um joguinho aí Não esqueça de deixar aquele like Agora vai, mano Não tem como Agora vai Agora vai, mano